O programa Encontro com a Fátima A Palavra está apresentando a série Valores de Cristo. Nesta série, o Dr. Dick Woodward nos leva a descobrir uma vida de constante vitória através dos profundos valores de Cristo. Vamos a mais um programa na voz de Edson Bruno. É um prazer muito grande contar com a sua participação em mais um estudo Valores de Jesus Cristo. Quando falamos em valores de Cristo, estamos nos referindo ao sistema de valores de Jesus firmado em sua vida que determinava suas prioridades. Estamos acompanhando Jesus pelos Evangelhos e observando o que era mais importante para Ele. Quais eram suas prioridades? Quais eram seus valores? Vimos que Jesus valorizou os feridos e quebrantados. Hoje continuaremos observando como Jesus valorizou os perdidos e feridos deste mundo. Para isso, abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 7. Vamos ler o final do capítulo dos versículos 36 a 50. Diz assim, ó. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo, Se esse homem fosse profeta, saberia quem ele está tocando e que tipo de mulher ela é? Uma pecadora? Então lhe disse Jesus, Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. Dois homens deviam a certo credor. Um lhe devia quinhentos denários e o outro cinquenta. Nenhum dos dois tinha com o que lhe pagar, por isso perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu, Suponho que aquele é quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão, Vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, lavou-os com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungeu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele é quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela, Se os pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar, Quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse a mulher, Sua fé a salvou. Vá em paz. Esta passagem do Evangelho mostra mais um exemplo de como Jesus valorizou os perdidos e feridos. Há dois tipos de pessoas nessa história. Uma delas é o fariseu, Um homem que fazia parte de uma organização, de uma ordem religiosa, Que vivia para preservar a ortodoxia da fé judaica. Este judeu era fundamentalista e, como a maioria dos fariseus, Estava sempre tão preocupado em ser correto, Que não sabia como amar as pessoas. Como já dissemos em outros estudos, A diferença entre Jesus e os fariseus, No que se relacionava às escrituras, É que Jesus sempre passava a lei pelo filtro do amor, Antes de aplicá-la na vida das pessoas. Os fariseus não. Eles não faziam isso. Essa história conta que Jesus foi convidado a ir à casa de um fariseu. E pareceu óbvio que o fariseu convidou Jesus apenas para desacreditá-lo de alguma forma. É claro que Jesus sabia disso, Mas mesmo assim aceitou o convite. Já falamos sobre a história do filho pródigo, E como o pai, Ilustrando Deus pai, Procurou o irmão mais velho, E insistiu para que ele participasse da festa, Dando valor ao irmão que estava perdido e ferido. Jesus estava sempre tentando alcançar os fariseus, Mesmo que eles estivessem sempre tentando desacreditá-lo. Por isso Jesus aceitou o convite e foi à casa do fariseu. Naquele tempo eles comiam reclinados em poltronas. O costume ocidental é apertar as mãos quando se cumprimentam. Naquele tempo o visitante recebeu uma bacia para lavar os pés, Óleo para um gira-cabeça e um beijo de hospitalidade. Estas foram formas comuns de cortesia para recepcionar um visitante. Provavelmente a mulher dessa história já tinha se encontrado com Jesus Antes desta conversa entre Jesus e o fariseu, Que se chamava Simão. Ela chegou naquela casa com o coração cheio de amor por Jesus. Podemos ter uma ideia do tipo de mulher que ela era. Como a mulher do poço, ela era uma pecadora. Jesus não negou isso. Ele disse inclusive que os pecados dela eram muitos. Dá para ter uma ideia do tipo de vida que ela teve. Jesus sabia o que ia no coração dela. Podia até sentir o que ela sentia. Não dá para saber o que uma pessoa sente até que nos coloquemos no lugar dela. Jesus sabia exatamente como era a vida dela e mais uma vez importou-se com ela. As feridas do coração daquela mulher eram muito importantes para Jesus. Não fazia diferença se era homem ou mulher, nem o tipo de vida que tinha levado. Foi assim como a mulher do poço, se está lembrado. Podemos imaginar a dívida de amor e gratidão daquela mulher. Poderíamos até dizer que ela já estivesse bebendo da água viva que Jesus descrita na história da mulher do poço. Parece que quando esta mulher entrou em cena, ela tinha percebido que Jesus não teve a recepção costumeira de lavagem dos pés, nem a unção com óleo na cabeça. Imagino que isso tenha tocado o seu coração de tal forma que ela começou a chorar. Suas lágrimas começaram a cair nos pés de Jesus e ela passou a enxugá-los com seus próprios cabelos, até que Simão, o fariseu, lançou seu julgamento. Simão tinha um julgamento de valor bem definido em sua mente e pensou consigo mesmo. Ora, se esse homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é? Uma pecadora. E Jesus, que é claro, conhecia os seus pensamentos, disse, Simão, tenho algo a lhe dizer. Quando Simão deu ouvidos a Jesus, ouviu a seguinte parábola. Havia duas pessoas, cada uma com sua dívida. Uma devia quinhentos reais e a outra cinquenta. As duas dívidas foram canceladas. Qual dos devedores vai amar mais o credor, hein? A resposta é bem óbvia. Aquele cuja dívida era maior. Você percebe que Jesus estava falando através dessa parábola? Simão, eu sei que você acha que o seu débito não é grande. Você acha que seus pecados equivalem a apenas cinquenta reais. E que os pecados dessa mulher vão muito além dos quinhentos reais. Como ela entendeu que seu débito tão alto foi cancelado, ela me ama muito. E como você acha que o seu débito é baixo, você não ama nem um pouquinho. O seu amor, vamos dizer, é muito pequeno. Esta mulher lavou os meus pés com suas lágrimas e o secou com seus cabelos. Ela até derramou bálsamo sobre meus pés. Você nem sequer me recepcionou conforme o costume. Não lavou meus pés, nem me ungiu com óleo. Ela me ama muito. Sabe que o seu perdão foi grande. Você me ama pouco. Acha que não precisou de muito perdão, não é? Essa história não está dizendo que nossos pecados são perdoados de acordo com a intensidade do nosso amor. Jesus deixou bem claro no final da história. As últimas palavras de Jesus no capítulo 7 de Lucas são Sua fé salvou-vos, há impaz. Não foi o amor. Foi a fé. Em outra passagem, Jesus nos ensina a importância de orarmos todos os dias. Perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores. Algumas pessoas têm dificuldade para entender essa passagem. Será que somos perdoados? Por que perdoamos? Claro que não é isso. Jesus está dizendo. A pessoa que perdoa mostra que sabe que também já foi perdoada. Se você é uma pessoa que não perdoa, então a pergunta é Você foi ou não perdoado? Uma não é a condição para a outra, mas é a expressão da outra. No texto do capítulo 7 de Lucas acontece a mesma coisa. No capítulo 18 de Mateus, Jesus ensinou outra parábola muito importante para todos nós sobre um homem que tinha uma dívida muito grande. Como ele não tinha dinheiro para pagar, seus credores estavam prontos para lançá-lo na prisão e vender os filhos dele. Ele implorou misericórdia e compaixão e um dos seus credores cancelou a dívida. No caminho para casa, ele se encontrou com alguém que lhe devia uns 20 reais, vamos dizer assim. Esse homem pegou o devedor pelo colarinho e disse Eu quero que você me pague cada centavo que está me devendo. Em caso contrário, eu o lançarei na prisão e venderei seus filhos como escravos. Quando o primeiro credor que cancelou aquele débito tão grande ficou sabendo dessa história, disse para aquele homem Você não reconheceu o que eu fiz por você? Que o seu débito era enorme, foi cancelado e você não aprendeu a lição? Porque afinal, não perdoou uma dívida muito menor que a sua? O que realmente queremos ver nessa história é o valor que Jesus deu a esta mulher. O que Jesus realmente está dizendo é Simão, existe um pecador aqui nesta mesa e esse pecador se chama Simão, o fariseu. A diferença entre Simão, o fariseu, pecador, e a mulher é que um era um pecador que ainda não tinha sido perdoado e a outra era uma pecadora perdoada. Simão não foi perdoado porque não amou o que demonstra que ele não creu que tivesse sido perdoado. A mulher ama muito porque entende que seu débito era grande e foi cancelado quando seus pecados que eram muitos foram perdoados. É, mais uma vez temos uma história com duas aplicações. Se você também é um pecador, procure entender uma coisa. Se os seus pecados tiveram consequências que fizeram de você uma das pessoas feridas, machucadas desse mundo, entenda que Jesus deu muito valor a você. Se faz tempo que você já foi perdoado, não seja como Simão, o fariseu. Simão, o fariseu, não valorizou aquela mulher de jeito nenhum. Jesus Cristo deu, sim, muito, mas muito valor a ela. E olha, foi para pessoas como ela, como essa mulher, que Jesus Cristo veio para o mundo. Se você é perdoado, se você sente-se livre, lavado, isso mesmo, perdoado completamente, se você é uma dessas pessoas cujo débito já foi perdoado, já foi apagado, quero lhe fazer uma pergunta. Você confessa o valor que Jesus deu aos perdidos e feridos desse mundo, como é o caso dessa mulher, mencionada no final do capítulo 7 de Lucas? É muito importante sabermos valorizar de uma forma devida o perdão que recebemos de Jesus Cristo. Sabemos que o perdão que recebemos do Senhor Jesus foi pago com a sua própria vida na cruz do Calvário. Portanto, é imprescindível que venhamos aprender a valorizar o perdão que recebemos do Senhor Jesus. E valorizamos esse perdão com esse detalhe que aprendemos hoje. Perdoando, valorizando o perdão, olhando para os outros e valorizando cada um. Assim como Jesus fez com aquela mulher. O fariseu não valorizou aquela mulher, mas Jesus demonstrou algo muito especial. A valorizou tanto que a perdoou completamente. Pense nisso e esteja conosco para o próximo programa. Até lá. Que lição importantíssima! Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra Caixa Postal 2011 CEP 89201 Traço 970 Joinville, Santa Catarina Até o nosso próximo Encontro com a Palavra Tchau, 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 tchau Amém.